Olá pessoal do YouTube, eu sou o Diego Cetá, no canal Game The Geese, e hoje é mais um dia de top jogos para vocês, dentre eles jogos que estamos esperando um pré-registro, e também jogos que foram lançados recentemente. Espero que vocês gostem, deixe o like, porque assim você vai estar ajudando a gente bastante. Vamos nessa! O FPS baseado na Segunda Guerra Mundial está em pré-registro lá na Play Store, o jogo conta com gráfico 3D bem bonito, e vai ser o multiplayer em primeira pessoa, que está super interessante, e a gente vai tentar conferir assim que o game for lançado. Se você quiser fazer o seu pré-registro, o link vai estar na descrição para você também. Sea of Dawn era para ser uma espécie de Sea of Thieves, mas eu não gostei tanto, pois o jogo está com a aparência muito MMORPG, e provavelmente vai ser essa a proposta do game. Claro que a gente vai conseguir controlar os nossos barcos no oceano e tudo mais, mas não vai ser aquela imersão de estar dentro do barco e estar fazendo as missões com os amigos. Vai ser algo meio que em terceira pessoa, com o barco bem longe e tudo mais, então... Enfim, mas o link vai estar aí para você fazer o pré-registro, caso você gostou da proposta do game, esteja com curiosidade para estar jogando ele também. Aspiral Warrior é um jogo bem legal aí, cara, do Blade Blade. Para quem é old aí, vai lembrar do desenho do Blade Blade, quem quiser experimentar ou conhecer o que foi o Blade Blade, o link vai estar na descrição, é direto da Play Store e já dá para jogar, tá? O jogo não está aí para ir a registro, não, já está disponível para você estar baixando e estar jogando, cara. O gráfico do jogo está bem bonito, com certeza você vai conseguir fazer os seus upgrades na sua Blade Blade e tudo mais, então se é do seu ramo, se você curtiu e ficou curioso, acessa o link na descrição para estar conferindo o game. Project HIP Mobile, cara, Fear Horror Survivor Shooter. É um jogo meio que de survival, assim, de shooter, né, de você estar atirando em monstros meio que em um lugar que parece mais um inferno, cara. Se você gosta de game no estilo, vai ser bem interessante, você está experimentando, o link vai estar na descrição, mas lembre-se, você vai precisar de pelo menos 3 GB de memória RAM aí no seu smartphone, pois o jogo tem gráfico bem pesado e pelo menos 1 GB aí de armazenamento livre para você estar instalando o game no seu celular. De qualquer forma, o link vai estar na descrição e já está disponível direto da Play Store para você conferir. É interessante ser a gameplay e, para quem gosta do gênero, vai gostar bastante desse jogo. Run Lost Island é mais um jogo de PC que vai receber uma versão mobile, cara. O jogo está com pré-registros direto lá do TapTap também, então se isso é uma beta, você pode estar jogando dela de forma antecipada, mesmo que não saia para a nossa Play Store, tá bom? O link vai estar na descrição, o jogo é meio que um jogo medieval de luta entre cavaleiros e tudo mais, samurais. É bem bonito, a versão de PC pelo menos está bem legal e vamos aguardar ver se a versão mobile corresponde às expectativas também. Trail Out, cara, um jogo de 30 entre carros. O jogo aparentemente vai ser multiplataforma, eu vou deixar um pré-registro disponível aqui do TapTap para vocês e a gente está na guarda desse game, tá, cara? Pois está bem bonito, está um 3D bem legal e algo que a gente ainda não viu no mobile, apesar de ter vários jogos no mesmo estilo, um jogo tão bonito quanto esse que a gente está vendo aí no trailer, a gente ainda não conferiu. Então, vamos esperar que sai, que venha bem legal aí para a gente estar jogando também. Bom, galera, esse foi o Top Jogos aqui da semana. Toda semana eu tento trazer alguns jogos para vocês, tanto dicas de jogos que estão na Play Store há algum tempo e a galera não conhece, quanto também novidades que estão por vir ou acabaram de chegar. Espero que vocês tenham gostado. Se quem puder, deixa o like para estar ajudando a gente. O vídeo assim dá aquele trabalhinho e o seu like ajuda bastante a avaliar o nosso trampo, tá? Ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!